Eu tenho certeza que esse vídeo vai dar o que falar no futebol de Pernambuco, porque caiu na mão desse repórter, por acaso, eu confesso, eu não estava nem pensando nisso, mas de repente, não mais que de repente, houve uma pergunta, uma sondagem, eu desconfiei, bati um telefone pra cá, outro pra cá, e cheguei a conclusão que aí tem coisa. A pergunta, a grande pergunta que falta uma resposta. Wagner Love vai trocar de avenida no Recife? Vai continuar no Recife vestir a camisa de outro clube? Será? Será? Senta, vai na geladeira, pega aquele picolé de amendoim. Eu sei que você está precisando de amendoim, né? Que eu volto já pra contar essa historinha aqui no canal WA Repórter 100. Eita minha gente! Rapaz, eu nem queria uma dessa agora. Tive que gravar outro vídeo só pra falar nesse assunto. Seja muito bem-vindo, você que não conhecia o nosso canal, passa a conhecer a partir de agora. Aqui é um canal de muita informação, de muita opinião. É um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. E às vezes falamos do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia, viu gente? Todo dia! E se tiver um assunto desse que eu vou falar agora, eu gravo uns 10 por dia. Porque realmente é de interesse do torcedor de Pernambuco. Inclusive eu confesso a vocês que eu estava gravando um outro vídeo que já vai sair depois desse. E entra antes e eu antecipei. Coloquei logo esse porque eu quero saber a opinião de vocês. Porque pode mexer com o futebol de Pernambuco. Mas antes de qualquer coisa, eu faço um pedido pra você. Pra que você deixe o like. Que o like vai fazer com que a plataforma YouTube indique os nossos vídeos a outras pessoas. Amplie o mercado fazendo isso aqui. Deixa o joinha, o like. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E apertem o sininho pra receber as notificações. Olha, se você quiser colaborar com o nosso canal, ajudar o repórter, incentivar o nosso trabalho, Tá aqui na tela um QR Code. É um Pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Desde que seja de coração. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do nosso Pix. W-E-L-Araújo-arroba-hotmail.com Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Beleza? Quem ajuda, eu coloco o nome na tela. E faço um agradecimento. Olha, tá chegando agora, nesse momento da gravação, uma notícia que o Conselho do Esporte vai pedir esclarecimentos ao presidente Yuri Romão sobre um adiantamento de um milhão e meio, junto a CBF, denunciado pelo Neto, comentarista da TV, que ele denunciou Vitória. Mas aí o GE publicou os quatro times que anteciparam grana da CBF da temporada de 24, Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e o Esporte em um milhão e meio. Então, tá aí na tela notícia, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, gente, depois da eliminação do Esporte Clube do Recife no Campeonato Brasileiro da Série B, onde assim permanecerá até a temporada de 24, uma pessoa me procurou, querendo saber, querendo saber, se Wagner Love terminava contrato com o Esporte. E eu respondi que sim. Só foi isso, a ligação só foi essa. Dois dias, não. No outro dia, outra pessoa me ligou, totalmente diferente dessa, você tem um telefone de Wagner Love? Eu disse, não, não tenho nenhum do empresário dele. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Wagner Love poderia até voltar para a Europa, né? Voltar para um time lá que ele jogou, até para encerrar a carreira. Morreu o papo. E eu fiquei pensando, peraí, um pergunta se termina o contrato, outro pergunta se tem o telefone. Coincidentemente, eu estou buscando aí as contratações do Santa, do Náutico, né? Do Esporte não, porque o Esporte está mudando de diretoria e tal. E eu fiquei sabendo de uma pérola, meus amigos. Eu fiz igual a Neto, atirou de um lado, acertou no outro. Wagner Love, se não já recebeu, nesse exato momento, se não já recebeu, eu acredito que ainda não. Porque a informação que eu obtive é que ele está na agenda Wagner Love, Náutico, na agenda do Timba, para a temporada de 24. Quando eu digo estar na agenda, gente, por isso eu falei antes, não sei se já foi procurado, não sei se já foi procurado, mas está na agenda do Náutico para a temporada de 24. Não sei se só para o Campeonato Pernambucano, não sei se para a temporada inteira, não sei que tipo de proposta seria essa, mas uma coisa eu sei. Não ganha menos de 200 mil. Então, isso pode até tirar o Náutico da parada, mas há uma intenção no clube, dentro da diretoria do futebol, de procurar Wagner Love e perguntar queres vir para o Timba? Quer permanecer no Recife? Bom, eu liguei para... O Náutico tem três dirigentes, né, de futebol. Liguei para os três que sempre me atendem e não recebi resposta até a gravação desse vídeo ainda. Leia a mensagem e não volta. Você sabe qual é o assunto! Vê meu nome, liga uma coisa ou outra, e diz, rapaz, será que ele está sabendo? Então, eu prometo nos próximos vídeos já trazer uma aspas de alguém do Náutico. Mas a informação é que Wagner Love está na agenda do Náutico para a temporada de 24. E aí, eu quero levantar outra bola também. Ninguém do esporte ainda falou que não quer mais Wagner Love, né? Está terminando o contrato agora. Vamos aguardar também, porque pode acontecer o interesse da permanência de Wagner Love. Pode acontecer o interesse de Wagner Love também não quiser parar de jogar futebol, já está rico, boi na sombra. E aqui, para a nossa saúde, gente, Wagner Love, ele fez uma boa temporada no esporte. Só o segundo turno, pós desastrosa entrevista, fique em casa, foi que deu tudo errado para Wagner Love. Deu tudo errado, tudo errado. Até gol sem querer, ele fez um gol sem querer e parou. E machucou no final, né? atenção você jogador que quer criticar torcedor, cuidado, dá um azar da bexiga, viu? Viu aí o que aconteceu com o Wagner Love, né? Então, gente, foi um jogador importantíssimo no estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no primeiro turno da Série B. Depois daquela entrevista, o homem acabou-se. Agora, você vai me perguntar agora, Wellington, você permaneceria com Wagner Love? Você contrataria, contrataria Wagner Love? Eu respondo, eu não fico em cima do muro, não. Mas, antes, eu queria pedir para você que pegue a vida pelo meio para deixar o like. Deixe o joinha, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é meu convidado, faça parte da família. E se você quiser receber as notificações do YouTube, aperta só o sininho aí, é fácil. Quando tiver vídeo aqui, o sininho, o YouTube te avisa. Olha, tá chegando o vídeo, tá chegando o vídeo. E outro pedido especial para você é, estamos chegando em dezembro, gente, vamos incentivar o nosso trabalho aqui no QR Code. O endereço do Pix é esse aí, wlaraujo.com.com. Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Vou refazer a pergunta para mim mesmo. Você contrataria Wagner Love se fosse de outro time? Você renovaria o contrato de Wagner Love se fosse do esporte? Eu não fico em cima do muro não, gente. Eu renovaria se fosse do esporte e eu se fosse do Náudio que ele estivesse livre, eu o contrataria. É um bom jogador. Faz gol, faz gol. E aí não adianta o recorte do segundo turno, o recorte do primeiro turno. É um jogador muito inteligente e o problema do esporte não foi só o Wagner Love. O problema do esporte foi o conjunto da obra, a má administração do futebol, do esporte, a conivência do presidente Yuri Romão em não demitir o Enderson, tirar os jogadores da... Na verdade, o elenco mandou na diretoria e no presidente também. Então, eu fosse dirigente do Náudio, tivesse 200 mil para contratar Wagner Love, mas estava no outro dia nos aflitos. Ia fazer gol para caramba no Pernambucano, ia fazer gol para caramba na Série C. Agora, essa é a minha opinião. Eu não sei a sua. Eu quero saber a sua opinião a partir de agora aqui no canal WA Repórter 100. Você contrataria Wagner Love? Você do Náutico toparia ver Wagner Love com a camisa do Náutico? E eu digo sempre, viu gente, não sei se ele já foi procurado, mas tenho certeza que está na agenda do Náutico o nome de Wagner Love. Agora, vamos lembrar, nem tudo que a gente quer a gente pode ter. E aqui é uma opinião, é uma conjectura, porque tudo que eu estou falando aqui pode ir de água abaixo se o Wagner Love chegar, colocar no Instagram dele. Muito obrigado a todos, a partir de agora estou encerrando minha carreira. É ou não é? Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim através dos comentários aqui no canal WA Repórter 100. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, saúde acima de tudo. a bola